Se vocês achavam que a Stock Car não ia aderir a maior tendência do momento, muitos se enganaram, porque tá aqui ó, apresentadora vestida de Barbie Stock Car, o nosso Safety Car todo cor de rosa, por quê? Pra aderir a tendência do Barbie Cormia, gente. A gente sabe que o filme da Barbie foi lançado aí recentemente, o mundo inteiro se vestiu de rosa, e o nosso Safety também, uma ação da GM, ficou assim maravilhoso, lindo. Você sabe que o nosso Safety, que é uma das grandes estrelas da Stock Car, sempre se veste assim de uma forma diferentona, vocês devem lembrar da corrida da Chevrolet 500, que ele ficou sensacional. Agora vamos dar uma olhada? Olha isso, gente, tá chamando atenção, tá bonito, são vários tons de rosa. Eu acho que muita gente gostaria, inclusive, que ele ficasse assim. E você, o que você acha? Aí vocês estão vendo imagens aí do Safety desfilando pelo Autódromo do Velocitar, que já é maravilhoso. Essa foi a cereja do bolo, e não foi uma cereja vermelha não, foi uma cereja rosa. Tá aí, gente, o nosso Safety lindão, uma das grandes estrelas da Stock Car. E aí, gostou? E aí, gostou? E aí E aí Obrigado.